Salve, salve, rapaziada! Beleza, beleza? Rolezinho solo, bate e volta aqui no Morro de São Simão. E aí galera, tranquilo? Johnny Knox se viu, mais um vídeo pra vocês. Hoje tô testando a minha nova jaqueta, uma Riffel. Gostei demais da jaqueta, bem confortável. Não é aquele, aquela jaqueta que te mobiliza, né? Não deixa você fazer os movimentos. Também estou estranhando a bota, que é uma Mondel. Toda de couro, cano curto. Muito confortável. Não tira sensibilidade dos pés. Já dei uma volta já com ela, já pra testar. Gostei demais. Tamo com a luvinha, né? E tanta galera aí encheu o saco. Tô com uma flautinha no escapamento. Abafar um pouco o sol na pista, né? Último rolê que a gente foi aí pra São Carlos. Passamos muito apertado aí, velho. Muito alto o som, né? Então é isso aí. Finalzinho de domingo. Graças a Deus. Mais uma semana que passou. Agradecer a Deus aí a todos os nossos dias, né? Agradecer cada vez mais. Teremos que fazer uma cirurgia, né? Infelizmente no braço. Não está colado ainda 100%. Já estou evitando essa cirurgia desde o ano passado. Tá foda. Não sei se vou poder, né? Até Barretos. Daqui dois meses mais ou menos poder ir. Por causa do motivo dessa cirurgia. Não sei quando vai marcar. Teremos que passar por mais algumas consultas. É isso aí. Então, rapaziada. Tamo com um novo canal aí. No YouTube. Um canal de games. Tá na descrição aí desse vídeo. Vai aparecer também na sua telinha. O link do canal. Deixa aquela forcinha pra nós lá se inscrevendo. Deixando aquele seu like. Tô postando videozinhos diariamente. Como rolê de moto. É só no final de semana. Quando dá. Então eu pensei nisso. Em fazer esse canal de games aí. Tá pelo menos tá postando vídeo quase todos os dias, né? Não deixando a galera aí sem vídeos. Mas é isso aí. Vou fazer um sorteiozinho também de um chaveirinho. Que eu ganhei lá da loja. Onde eu comprei esses novos equipamentos. Vou tá sorteando ele aí. Em breve. Assim que dá um tempinho pra fazer uma página de sorteio no Facebook. Pra quem compartilhar o nosso canal aí. Se inscrever, né? Poder participar aí. Tamo com a namorada na garupa. Tava aguado, velho. Tava aguado pra dar um rolêzinho. Rolêzinho na pista é outra coisa, né? Do que na cidade. Na cidade você é mais estressa do que você... Você desestressa. Muita cagada na cidade. Muita buraqueira, velho. Índice de roubo em Cravinhos tá muito alto. Ribeirão Preto. Né? Acho que tá em todo lugar. Essa semana teve uma notícia boa, né? Do Lula lá. Mandou depor. Dólar abaixou. Parece que a gasolina também deu uma estiadinha aí. Eu acho que a galera que iria... É eles ali, ó. Caralho, mano. Ia passar no Sem Parar, brother. Acredita? Deu um branco onde que eu passava. Caralho. Braqueira. Arrimas é isso também. Arrimas é isso aí. Sempre atento a tudo galerinha Não pode bobear Trânsito não perdoa Sempre tomando cuidado Em tudo Em todas as ações De todo mundo Não podemos sofrer nenhum Outro tipo de acidente Nenhuma, simplesmente uma queda Pra vocês terem uma noção Não posso correr, não posso jogar bola Então vamos tomar cuidado Sempre redobrando a tensão Em tudo Vocês sabem que a gente não é louco aqui A gente não dá um de louquinho aqui Se você tá procurando isso no meu canal Você não vai encontrar Meu canal é um canal de ideias Não gosto de brincadeira Não gosto de brincadeiras Comentei sobre um vídeo Essa semana que postaram no Facebook Brincando com a paisana, com a polícia Não acho legal Não acho legal esse tipo de brincadeira De roubo Insinuando roubo Caralho Caralho Buraco, mano Desculpa o palavreado Então não gosto desse tipo de brincadeira Já fui assaltado Há pouco mais de um mês Uma coisa horrível Uma coisa horrível Muito triste É isso aí Forte abraço a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo É nóis